O curso de PowerPoint 2016 possui o objetivo de capacitar o aluno a utilizar este software da Microsoft destinado à criação, edição e exibição de apresentações em ambiente virtual. Para isso, apresenta as ferramentas existentes que possibilitam a criação e organização de apresentações de trabalhos e projetos, manipular slides, personalizar a aparência destes, aplicar planos de fundo, importar imagens, inserir sons e filmes e muito mais. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça ajuda de seu professor. Nessa aula você irá conhecer as ferramentas empregadas para realizar a alteração da aparência dos slides, com enfoque especial aos temas disponíveis e suas muitas variações. Também irá conhecer o recurso de slide mestre. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PowerPoint 2016. Espero que tenha estudado bastante os assuntos da aula passada, pois eles são muito importantes. Agora vamos retomar o nosso estudo, pois ainda há muitos outros assuntos sobre os quais você precisa aprender. Como você já sabe, o PowerPoint possui várias estruturas que auxiliam na criação de um slide, agilizando e facilitando o trabalho. Uma destas ferramentas é o Layout, que define a estrutura de um slide quanto ao tipo, organização e informação que este irá conter. Então vamos começar. Veja que já iniciei uma apresentação para você. Como pode ver, este slide está em branco e não possui nenhum layout. Tenha em mente que os layouts apresentam a formatação, posicionamento e espaços reservados para todo o conteúdo que aparece em um slide. Os espaços reservados são destinados a abrigar esse conteúdo, que podem ser textos, tabelas, gráficos, gráficos SmartArt, filmes, sons ou imagens. Vamos inserir um layout. Clique aqui. Veja que o PowerPoint disponibiliza nove modelos de layouts de slides incorporados. Dentre esses modelos, o programa possui um layout padrão, chamado de Slide de Título, que é inserido automaticamente quando se inicia o PowerPoint. Além disso, ao inserir outro slide, caso não selecione nenhum layout específico, o programa criará um slide com o layout Título e Conteúdo. Clique no Layout Slide de Título. Muito bem, agora vamos inserir um título à nossa apresentação. Clique aqui. Digite os cinco continentes. Muito bem, agora deixe que eu coloque o subtítulo. Excelente, vamos inserir mais slides agora. Clique aqui. Clique no Layout Duas Partes de Conteúdo. Vamos adicionar um título. Clique aqui. Digite África. Ótimo, agora deixe que eu preencha o restante dos slides para nós. Pronto, agora que estamos com a nossa apresentação toda preenchida, vamos começar a alterar toda a sua aparência. No painel de slides, clique no slide 1. Clique na guia Design. Como você já sabe, nessa guia temos as opções de temas, um recurso que simplifica o processo de criação de apresentações, pois disponibiliza a aparência de design profissional. No grupo temas, clique nesta seta para vermos todas as opções. Como pode ver, os temas são compostos por cores coesas, fontes e efeitos como sombras ou reflexos, tudo organizado em um design de slide. Saiba que é possível experimentá-los colocando o cursor do mouse sobre a sua miniatura. Vamos testar. Posicione o... Veja que o nosso slide já fica com a aparência do tema em que o cursor do mouse está posicionado. Mas, para aplicá-lo, é necessário clicar sobre a opção. Vamos adicionar um tema ao nosso slide. Clique nesta opção. Veja que o tema que aplicamos alterou a aparência de toda a apresentação. Saiba que é possível personalizar os temas disponíveis no PowerPoint, através do grupo Variantes, que apresenta variação de cores, fontes e efeitos. Então, vamos continuar nossa edição. Clique na seta do grupo Variante. Veja que temos diversas opções para modificar a apresentação. Então, vamos começar. Clique em Cores. Há diversas opções de combinação de cores que são exibidas ao lado do nome correspondente ao conjunto de temas. As cores do tema são apresentadas em todas as galerias de cores, com um conjunto de tonalidades e sombreamentos baseados nas cores do tema. Cada cor em cada quadrado trata-se de um aspecto diferente do slide. Plano de fundo, marcador, cor da fonte, etc. Clique na barra de rolagem e arraste até o fim. Clique nesta combinação de cores, chamada de integração. Observe como toda a apresentação ficou diferente. Vamos modificar outros aspectos também. Clique novamente na seta do grupo Variantes. Clique em Fontes. Aqui temos diferentes combinações de fontes para apresentação. Cada tipo de fonte corresponde a um nível do slide. Título, tópico, etc. Repare que os nomes das fontes do título e do corpo de texto usadas para cada fonte de tema aparecem abaixo do nome do tema. Saiba que, ao alterar as fontes do tema, serão atualizados todos os textos de título e textos com marcadores da apresentação. Clique na barra de rolagem e arraste até o fim. Clique nesta combinação de fontes, chamada Consolas Verdana. Muito bem, vamos continuar com as alterações. Então, clique novamente na seta do grupo Variantes. Agora clique em Efeitos. Esta característica define como os detalhes da apresentação serão apresentados. Isso quer dizer que especifica como alguns efeitos são aplicados em gráficos. Elementos gráficos SmartArt, formas, imagens, tabelas e texto. Clique na opção Brilhante. Agora vamos à nossa última opção de Design. Clique mais uma vez na seta do grupo Variantes. Clique em Estilos de Plano de Fundo. Esta opção define como as cores serão aplicadas no plano de fundo. Dentro de cada tema existem definições de preenchimento de plano de fundo, podendo ser sutil, moderado e intenso. Clique na opção Estilo 6. Ótimo! Bom, por enquanto, terminamos a edição desta apresentação. Porém, ainda há outro recurso bastante útil que você precisa conhecer. Clique na guia Exibir. No grupo Modos de Exibição Mestres, clique em Slide Mestre. Muito bem, este é o Slide Mestre, que controla todos os demais slides. Qualquer alteração que fizermos aqui será refletida nos slides da apresentação. Entenda que um Slide Mestre é o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o tema e os layouts de slides de uma apresentação. Isso inclui o plano de fundo, as cores, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento. Quando precisarmos fazer qualquer alteração que for aplicada na apresentação toda, é por aqui que iremos fazê-la. Repare que temos espaços definidos para todos os campos do layout, e cada um desses campos pode ser editado separadamente. Vamos ver como funciona. Clique aqui e arraste até o final do título. Neste menu que surge, clique aqui para aumentar o tamanho da fonte. Muito bem, agora clique fora da seleção. Ótimo, agora vamos alterar os slides de conteúdo na nossa apresentação. Clique neste slide. Este é o layout que estamos utilizando. Portanto, é este slide mestre que devemos alterar. Se estivéssemos utilizando outro tipo de layout, teríamos de procurar o slide mestre correspondente a ele. Clique aqui e arraste até o final para selecionar o título. Neste menu que surge, clique na seta do menu de fontes. Clique sobre esta fonte. Agora clique aqui para aumentar o tamanho da fonte. Excelente, por fim, clique fora da seleção para concluí-la. Agora selecione todo o texto do slide clicando aqui e arrastando até aqui. Neste menu, clique para aumentar o tamanho da fonte. Ótimo, agora clique fora da seleção para concluí-la. Vamos encerrar a edição do slide mestre. Para isso, clique aqui. Veja que todas as alterações que fizemos no slide mestre foram aplicadas à nossa apresentação. Clique no slide 2. Perceba que todos os slides sofreram alteração. E se inserirmos um slide novo, ele terá este layout. Agora vou inserir as imagens em nossa apresentação para finalizá-la. Vamos ver como ficou a apresentação. Clique no slide 1. Clique no slide 2. Veja agora o slide 3. Clique no slide 4. Agora clique no slide 5. Por fim, clique no slide 6. Muito bem, ela ficou muito boa, não é mesmo? Antes de encerrarmos a aula, é importante mostrar que, além de alterar a aparência da sua apresentação, você também pode alterar o tema do seu PowerPoint. Todos os programas do pacote Office contam, agora, com mais temas visuais à sua disposição. Então, vamos conhecê-los. Clique na guia Arquivo. Aqui, podemos acessar esse recurso através dessa opção. Então, clique em Conta. Esse menu suspenso abaixo de tema do Office nos oferece as opções disponíveis. Veja que está ativo o tema colorido, que se alinha com os elementos visuais dos modernos aplicativos do Office, oferecendo o destaque das cores primárias à faixa de opções. A cor do PowerPoint é o laranja, mas vamos ver as outras opções. Clique aqui. O tema cinza escuro é perfeito para aqueles que preferem visuais de alto contraste. Clique sobre ele. Veja como o tema cinza escuro fica aplicado ao PowerPoint 2016. Vamos ver a última opção disponível. Clique aqui mais uma vez. Agora, clique nesta opção. Veja que o tema branco exibe a aparência clássica do Office. Vamos deixá-lo com esse tema a partir de agora. Então, clique em Voltar. Veja a nova aparência do nosso programa. Agora, nos botões de comando, clique na opção Fechar. Clique em Salvar. Vamos manter este nome para apresentação. Assim, clique em Salvar. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela, pois aprendemos muito. Vamos recortar os assuntos que vimos. No início da aula, vimos como é simples alterar a aparência dos slides, utilizando os temas disponíveis e suas muitas variações. Aprendemos também sobre a importância do slide mestre, que possibilita alterar todo o layout e design da apresentação. Estude bem esta aula, pois todas as informações apresentadas aqui são de fundamental importância para o seu sucesso na realização deste curso. Até a próxima aula. Olá. Nessa aula, trabalhamos com a aparência de nossos slides. Conhecemos alguns temas disponíveis e suas variações. Aprendemos, também, sobre o slide mestre, e sua importância para a alteração de todo o layout e design de nossa apresentação. Não se esqueça de praticar. Nos vemos depois. Chegamos, assim, ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula. Clique no botão Próximo Tópico